Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz.